Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, vamos pra mais uma análise, tá? Pra você participar é muito simples, basta você ser inscrito aqui no canal, comentar aqui na comunidade do YouTube o link do seu time no Fitbin, quantas mil coins você tem, tá? E esse vídeo também tem que chegar a mil likes pra gente ter análise no domingão. Vamos no YouCrazyMan, salve Linkeiro joga em game na 4-2-2-2, com o Fabinho de primeiro volante e o Gulli de segundo, no ataque Rodrigo Leão fazendo as pontas, o Puskas e o Álvares, ele tem um milhão pra melhorar, vamos ver. Está na tela o time dele rapaziada, o time dele é muito completo, né? Pra mim a Zagata, beleza? O Keline, beleza? Talvez, talvez, quem sabe no futuro trocar o Van Dijk, né? Cancelo, beleza? Cafu, beleza? Keline, massa? O Van Dijk talvez eu trocaria no futuro aí agora, acho que não tem ninguém, se falar, ô, peraí, é melhor, né? Tá, ele joga na 4-2-2-2, ele falou que usa o Álvares na ponta. Pela finalização que tem o Álvares, eu acho que eu usaria o Álvares no ataque com o Leão e o Rodrigo na ponta, tá? Eu acho que eu jogaria sim, ó. E aí fica bom, mas ele falou que joga sim. Eu acho que joga também, tá? Mas eu acho que eu usaria o Álvares no ataque, porque ele tem um pouquinho mais de finalização que o Rodrigo, tá? Pra mim o time tá espetacular, só o Van Dijk aqui no futuro fazer a troca. Vamos de Pedro, que comentou e editou o próprio comentário a 9h. É só a Link que eu te acompanho desde o início do FIFA. Atualmente você é o curador de conteúdo que mais acompanha. É noite. Joga na 4-2-3-1 com o Berardi no ataque, em cima de meio esquerdo, Rodrigo em meio direito e Felipe Anderson de meio. Os negociais estão marcados e tem 300 mil pra melhorar. Tá aqui na tela o time dele, rapaziada. Ele falou que tem 300 mil pra dar o grau. Rapaz, vamos lá. Que é linha de manhã quadrado, beleza. Felipe Anderson, Tonalha, em cima, Berardi, Rodrigo, beleza. Esse Pelegrini aqui com 85 de defesa. Eu acho que já tá mais pra lá do que pra cá, mas eu tenho praticamente certeza, eu vou copiar aqui. Eu tenho praticamente certeza que nessa liga a gente não tem um segundo volante da Série A. Tenho praticamente certeza que não tem, velho. Então, assim, tem o Minicovite Savic? Até tem, mas eu acho que aquele lá é melhor, né? Acho que aquele lá é melhor. Se quiser testar o Minicovite Savic, tá? Fica aí a opção. Ô, Nani, fica a sua escolha, tá? Mas se quiser testar o Minicovite Savic, então deixa o Pelegrini por enquanto. A grande questão é que esse Theo aqui é ultrapassado, mano. Ele tem 83 de defesa, enquanto os outros laterais estão com 90. Então, esse Theo tá ultrapassado. Eu não tenho certeza se esse Theo é o melhor Theo da atualidade aí que a gente tá tendo, tá ligado? O real era que tinha que ter feito o DM do Emerson, né? Então, assim, trocar pelo menos por esse Theo aqui de 210 mil coins. Ou pelo Alexandre, tá? No mínimo, tá? No mínimo tem que ter um cara ali com um pouco mais de defesa ali pra poder ajudar. E aí, aqui no ataque, ele usa o Berard improvisado. Ele tem no banco aqui o Deolofel, que é SynthSkill. Talvez pudesse ser uma opção legal. Eu acho que é isso, mano. O restante aqui pra mim tá de boa, tá? O restante aqui eu acho que eu não mudaria nada, não. Vamos de Brun de Sacamento. Salve o link, seu conteúdo sempre ajuda a evoluir. Eu jogo na 4-1-2-1-2. Tem 600 mil. Vou ouvir. Mano, o time dele é esse, né? Tem o Acunha, o Militão, o Alabar, beleza? Ele falou que joga na 4-1-2-1-2. Então, assim, pra mim é um time que tá sem primeiro volante, né? Não tem primeiro volante. O ataque, beleza, né? Os jogadores em si são bons. A grande questão mesmo é que o Canales na lateral direita também é de doer, hein, mano? Não tinha reparado nesse Canales na lateral direita aqui. Ele tem um incuncu no banco e o Deez? Pera aí, rapaz. Ó, eu vou falar a real. Pode até começar jogando assim, mas quando começar o jogo, eu tenho que colocar esse Deez aqui, mano. O Deez pode ficar de fora ou não, tá ligado? Começou o jogo, tem que ter o Deez. Ele tem 600 mil coins. Será que eu consigo introduzir esse Deez aqui? Fazendo uma parada tipo assim, ó. E o Modric vai de base. Pô, é real, é real. É que agora, 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 a gente não consegue usar o Deez, tá? Mas a real é esperar sair um zagueiro ou algum outro cara por DME, sei lá, no time 2, do Bayern, pra colocar ele aqui e usar o Deez. Por quê? Porque o Deez é melhor do que o Modric, na minha opinião, tá? Até um dos melhores do jogo. E aí ele pode fazer ali uma meiuquinha junto com o Pedri, que é sim, que é legal. Então, assim, não vai dar pra gente fazer aquela mudança pra ficar legal do jeito que a gente queria. Porque eu queria colocar o Deez, mas já que não tem como, agora, que eu tinha dele inteiro da La Liga, qualquer coisa, começou o jogo, troca. Mas aqui o lateral, mano, o lateral tem que mudar. O lateral não dá pra ser aquele lá, velho. Então, assim, nem que pegue aqui, sei lá, um Capita, um Cafu, espera sair um cara melhorzinho, mas aquele lateral lá, que é improvisado, eu acho que não dá conta, tá? Eu até tirei ele aqui, é o Canaz, 85 de defesa, acho que não é a melhor opção do mundo, não, tá? Mas tá aí, minha troca principal seria essa. E no futuro, tentar encaixar o Deez. Vamos no Mago agora. Sábio, Link, parabéns pelo ótimo conteúdo, tô sem cões no momento, mas pode me indicar melhorias pro futuro. Ele joga na 3-5-2 com o Fabinho de Zagueiro, Gutt, primeiro volante, Paquetá e de segundo, Felipe Andres de meio. Então, tá aqui o time dele, mano. Ele joga na 3-5-2. A grande questão é que não tem primeiro volante, né, velho? Parece que eu até analisei o time desse mano aqui esses dias, mas, assim, é um time sem primeiro volante. Tá com Gutt e com Paquetá. É dois e meio de campo, jogando na 3-5-2, saca? Então, beleza, ele arrasta o Fabinho aqui junto com o Romero e o Chiellini, massa, mas não tem o primeiro volante, tá? Os dois, pra mim, são o segundo volante. Então, a real é in-game. Eu tenho quase certeza que eu analisei desse mano, mano. É jogar com Paquetá na ponta, o Cancel de primeiro, o Gutt de segundo, e o time ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Eu jogaria uma parada semelhante a isso aqui, pra mim é o que há. Vamos de Danilo Perela. Salve, Linkersulto, continua com esse ótimo trampo, ajudando a gente no Fifinha. Dá aquela força aí. Gamer joga com a 2-3-1 fechada, ou na 4-2-2-2, com o Zidane e Cantona no ataque, meu Deus. Ele concorda o segundo volante, negociava apenas o Colossus até 370 mil. Aqui tá o time dele, que também pode ser chamado de ataque mais pesado da história do teammate. Zidane no ataque, acho que não vira, mano. É segundo volante o Meio, tá ligado? No ataque é pesado demais, principalmente junto com o Cantona. Ele tem 370 mil, que ele falou, né? Schmelzer, beleza. O Klosterman, o Kielin, o Quadrado e o Van Der Sá, belezinha. O Kaqueri aqui, ok. O Enconculto segundo, o Borigo e o Insigne. Então vamos lá. Eu mudaria o Borigo, tá? Com 370 mil, eu tentaria encaixar um cara que sinta skill. Deixa eu ver no banco quem ele tem aqui. E... nada. Tem o Guírio improvisado aqui, esse pá, ó. Jogando com 7. Vamos ver se tem alguém. Tô falando, vamos ver se tem alguém já sabendo que não tem, tá ligado? Ou não tem? Qualquer coisa vai de Borigo. Se gostar do Borigo, vai de Borigo. Qualquer coisa, coloca o Guírio aqui também, ó. Vai, beleza. Pá. Eu vou deixar o Borigo aqui do jeito que ele tava jogando. Ingame na 4, 2, 3, 1, fechada. Tá aqui 4, 2, 3, 1, fechada. Quakerê de primeiro, tá? Pode ser o Inconcú de segundo. Cantonar no ataque. O Insigne de cá. O Borigo de cá e o Zidane aqui no meio. O Carmano Paranauê. Beleza. Assim, GG. 4, 2, 2, 2. Cantonar no ataque. Quakerê de primeiro. O Inconcú de segundo. E o Zidane de meio, mano. O Zidane no ataque não dá. Pode ser assim, tá? Com o Insigne lá no ataque. Que é ágil. Aí você vai ter o Cantonar, que chuta bem, mais pesado. E vai ter um cara que é mais rápido. Pode ser assim na 4, 2, 2, 2. Falar, pô, quero mais ágil ainda. Vem o Zidane pro segundo volante e o Inconcú faz aqui abertinho, né? Tem velocidade boa. Apesar do Inconcú ser melhor do segundo volante, é melhor o Inconcú que o Zidane aqui chegando de trás. Porque o Fines o Zidane de fora da área é legal, tá? Se você não usar a amplitude do time aberta demais, tá beleza usar o Zidane aqui. Mas eu usaria mais aqui de segundo volante ou de meio, tá? No ataque acho que não vira não. E aí no futuro tentar trocar o Borigo. Vamos no Tigans e eu analisei o dele esses dias pra trás, mas ele deve ter mudado, né? Ele falou que esse é o time dele. Ele joga na 4, 4, 2, tem 500 mil pra mudar. É a Braxa Portugal, vamos lá. E negociáveis marcados. Então o que indica que o Rafael Leão é negociável. E esse quadrado aqui também é negociável. Então assim, eu acho que o Rafael Leão a gente consegue uma opção melhor. Até o próprio Insigne, né? Arrasta ele pra cá, Jesus que é o melhor. E o quadrado defendendo 82, não dá, gente. Tá? Infelizmente não dá. Então abrindo mão desses dois caras aqui, ele fica com 700 mil coins. Então vamos lá. Vaza o Rafael Leão. Desce o Insigne pra cá. Não sei nem se vai prestar. Vaza o quadrado. No banco. Pra mim ninguém que vai fazer a diferença. Mas peraí, gente. É sério. Olha aqui. Peraí. Deu coceiro aqui agora. Quem marca nesse time? Quem que marca? É sério. O Pirro tem 73 defesa. E não joga. A real é que ele joga, gente. O Pirro aqui não joga, velho. Tá? Não joga, não joga, não joga, não joga. Ele é 5x5, mas nossa, é muito ultrapassado. E o Bernard Silva tem 65 defesa. Então assim, não dá, cara. Não dá. Tá? Assim, falar. Pô, vamos manter o Pirro pra jogar de segundo volante? Talvez. Quem sabe? Mas não dá, mano. É muito ultrapassado, cara. Não dá, tá ligado? E aí fica 700 mil pra arrumar isso aqui, talvez o Pirro. Mas se eu tirar o Pirro aqui, não dá o link do Queline. Então a gente tem que colocar o quadrado aqui, o Tots, tá? De 300 mil. Porque esse aqui joga, mas os outros não jogam. Falar, pô, não quero colocar o quadrado. Tem o Zambrota, que custa 385x. Se tem algum outro. Esse aqui, ó. É semelhante ao quadrado. O quadrado ainda é melhor, mas falar, pô, não quero gastar tanto. Põe pelo menos o Zambrota, tá? A real é que tem que ser o quadrado. Que vai dar o link aqui pro Queline. Belezinha, gostosinho no azeite. Mas aquele com 82 de defesa não dá. Então quanto que a gente gastou nesse quadrado aqui? Vamos só recapitular aqui. Gastando 300 mil, sobra 400. Pra fazer um atacante aqui, ó. Que linka com o Insinho, o Pirro. Jesus. Pirro. Quanto que custa esse Bernard Silva aqui? Uns 80. Vamos falar que eu tenho 480 mil pra tentar colocar um primeiro volante aqui. Jesus que oé. Vamos colocar o Tonalha aqui. Que custa 300 mil. Beleza, o Tonalha. Fechou aqui todo mundo. Não tem nada o Nuno Mendes e o Rubem Dias jogar com 7, não. Qualquer coisa. No futuro você faz a zaga aqui da série A aqui, ó. Coloca mais um aqui, mais um de cá. Beleza, Tonalha. Gastei. Quanto que já? Meu Deus, gastei o dinheiro do menino tudo. Mano, sobrou uns 200k pra fazer um atacante aqui, ó. Vamos ver se em nome de Jesus nós acha alguém. Ó, até agora eu não achei ninguém. O melhorzinho é o Chiesa. Até esse momento que a gente tá vivendo aqui, o menos pior é o Chiesa lá no ataque. Eu acho que é ele mesmo. Não tem pra onde correr não, filhão. Se quiser juntar mais com o Expo e o Imóvel, beleza. É, não tem outro não, mano. É o Chiesa mesmo, que cabe aqui no orçamento dele, tá? Aí aqui, assim, melhorou por quê? Porque a gente tá com o Insigne, com a Química Full. Tem o Chiesa ali, qualquer coisa você joga o Chiesa pra ponta, tá? 96 de velocidade, 90 de chute. Joga na ponta, tá correndo bem. Coloca o Insigne lá no ataque. Aí, assim, no futuro, talvez você queira mudar o Nuno Mendes por um lateral da Série A. E um zagueiro da Série A já fica melhor, tá? Mas, assim, o Pirlo, mano, é pra trocar pra tipo ontem, tá ligado? Não dá conta, véi. O quadrado, beleza. O quadrado aqui, ok, né? Esse quadrado, milhões de vezes melhor que o outro. E aí, em Gamer, joga no que que ele falou mesmo? Em Gamer, joga na 4-4-2. Rapaz, aí tem coragem, menino. 4-4-2. Beleza, assim tá muito melhor, né? Mas imagina ele jogando na 4-4-2 daquele jeito que ele tava jogando. Quem que era mesmo aqui? O Bernard Silva, segundo volante dele. O Pirlo, gente do céu, era a cara do gol tomado. Aí, aqui, você vai colocar o Pirlo de segundo volante, o Tonal de primeiro, tá? O Pirlo de sombra. Não vai ficar bom, não? Não, mas até ok, tá? Aqui, você pode escolher quem que você joga no ataque. Douglas, Chie, Chieza ou Dog, Chie, Insigne, tá? Já tá muito melhor do que tá. Não tem nem comparação. Mas sem o volantão aqui, não tá, véi. Sem o volantão, não dá, tá? Pois é, adoro. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. E se eu fui.